Olá, bem-vindos a nossa primeira vídeo-aula do curso de WPF usando o Expression Blend para profissionais da área gráfica. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Plênio Oliveira e eu vou ser o tutor de vocês nessa pequena introdução. Após a instalação do aplicativo, durante os primeiros acessos nós temos uma tela de introdução, onde nos é apresentado três tópicos específicos que podem ser usados pelos profissionais que estão se familiarizando com a ferramenta. Nós temos aqui três tabs. Essa terceira tab ou terceira aba ela apresenta todos os exemplos disponíveis para que a gente possa estar fazendo uma análise, um estudo das possibilidades e recursos do sistema. A gente tem uma outra tab que é responsável por manter agrupado as informações referentes aos guias de usuários, os tutoriais e nós temos uma tab de projeto. A tab de projetos é responsável por organizar os últimos projetos que você trabalhou. Ela também é lançadora de novos projetos ou te dá a possibilidade de você fazer uma busca no seu sistema de projetos armazenados. Uma vez iniciado o sistema, essa é a janela oficial de apresentação de recursos da ferramenta. O Expression Blend é um programa gráfico que foi desenvolvido para dar apoio à construção de projetos multimídias. Clicando em WPF a gente vê todas as possibilidades de trabalho relacionadas, desde a construção de livrarias com objetos que podem ser reaproveitados, até o desenvolvimento de interfaces, que é o nosso caso. Aqui na parte inferior da janela, da Dialog Box, a gente pode estar nomeando o nosso projeto. Chamado, que nesse caso será chamado de Novo Projeto. Com respeito à localização, você pode escolher aí no seu navegador o local mais apropriado para guardar o seu projeto. Eu vou colocar, por exemplo, aqui... Em uma nova pasta chamada... Vídeo... Aulas... A linguagem que nós vamos escolher é o Visual C Sharp e a versão é 4.0. Quando a gente inicia um projeto, o aplicativo abre uma área de trabalho aqui no centro do desktop, que é a nossa interface, a qual nós iremos estar construindo, personalizando. A gente pode observar que aqui nós temos toda a estrutura para desenvolvimento de uma interface. A gente percebe que a nossa interface, ela está aqui, eu simplesmente vazia. Toda a silhueta dela esperando para que a gente a desenvolva do zero. E é isso que nós vamos fazer a partir das próximas videoaulas. Obrigado. Obrigado.